Música Alô amigos da Nova TV, estamos aqui na Vega Elétrica para dizer para você que a nossa parceria em 2018 continua vendendo muito mais barato com atendimento super diferenciado Então material elétrico, ferramenta hidráulica, é tudo aquilo na Vega Elétrica O Vander, que felicidade em renovar essa parceria em 2018 Vai render frutos maravilhosos, não só para nós, mas também para o nosso querido telespectador com super oferta Com certeza, vem aqui, não deixe de prestigiar Venha fazer um orçamento, conferir nossos produtos aqui Estamos aqui para renovar com o Oswaldinho mais uma parceria de sucesso de 2017 Vamos manter agora em 2018, venha para cá Então, o que o nosso querido telespectador pode esperar aqui da Vega para 2018? Muitas promoções com materiais de primeira para atender a ele Sem dúvida, a gente estamos aqui esperando vocês Temos materiais de primeira, elétrica, hidráulica, ferramentas Um atendimento diferenciado Estamos esperando vocês em 2018 com muita felicidade Vem para cá E condições de pagamento, Bande? Aqui, sem dúvida, é a melhor condição É seis vezes sem juros, no cartão aqui Estamos esperando vocês aqui E tem um diferencial Trabalhamos sábado até as 19h e domingo até meio-dia Como é que é? Sábado até 19h e domingo até meio-dia De nove a meio-dia De nove a meio-dia De nove a meio-dia, domingo Então, você está com um problema para resolver no domingo ou no feriado Feriado também Está para resolver um problema? Vem para a Vega aberta até meio-dia para melhor atender E você toma um cafezinho com a gente Vem para a Vega você também Como é que é, como é que é, como é que é Vem para cá Olá, amigos da Nova TV Estou aqui em Conselheiro para mostrar para você A Vega elétrica de Conselheiro Completíssima como a do centro Vem comigo que eu vou mostrar para você Vem Amigos da Nova TV Estou aqui na Vega de Conselheiro Para mostrar para você Que Conselheiro também tem uma loja de excelência De material elétrico, eletrônico, ferramenta hidráulica Tudo para você É bem aqui ao lado do Big Blue Em Conselheiro Em Conselheiro Wagner, telefone, endereço No centro onde estávamos 2522-3440 Repete, repete 2522-3440 Coladinha Rodoviária Não esquece, hein 2522-3440 E aqui em Conselheiro Coladinha ao Big Blue Você e amigos de bairros vizinhos Conselheiro, São Jorge Alto do Floreste Aqui ao lado do Big Blue 2580-3641 Não perca Venha nos visitar Bom preço Bom atendimento Com o Márcio Com toda a tua equipe É aqui na Vega de Conselheiro Vem pra cá, meu irmão Música 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 Música